Só dá uma olhada no horário e eu já tô aqui gravando pra vocês Se eu fosse vocês eu já deixava o like aí já no início do vídeo Se não forem inscritos já cliquem em se inscrever aí Porque você tá vendo o trampo, né? Pra trazer um conteúdo legal aí pra vocês, né? Mas enfim, chega de enrolação, vamos ao assunto que interessa Piteirinha higiênica Tung-Aki-Huka Vou apresentar os detalhes dessa piteirinha e falar um pouquinho sobre a marca E as utilidades de se ter uma piteira higiênica Fala Dunia, Guilherme Brito aqui com mais um vídeo pra vocês Galera, hoje a gente vai estar falando então, como vocês já ouviram Da piteira higiênica da Tung-Aki Vamos começar primeiro falando sobre a Tung-Aki em si Depois a gente parte pras utilidades que é ter uma piteira higiênica E a gente apresenta o nosso setup e a gente já parte para os detalhes dessa piteirinha Que ela tá show de bola Então, vamos lá Primeiro de tudo, um abraço pro Fábio Que é o dono da Tung-Aki, que me mandou as piteirinhas Inclusive, ele até mandou algumas pra eu poder fazer a venda Então, se por acaso você tiver interesse, pode me chamar no WhatsApp Pode entrar aí no grupo do Dunia e me procurar Que você vai ser muito bem aceito no grupo E os valores da piteirinha tá bem em conta Mas isso eu vou deixar pra falar só depois Então, vamos lá A Tung-Aki é uma marca nova no mercado aí do Arhiri O Fábio já trabalha já com esses... acho que é metal fundido, né? E ele resolveu trazer... entrar no mercado do Arhiri pra trazer produtos diferenciados Com um custo-benefício show de bola Então, ele já tem atualmente os pegadores Que é um pegador um pouquinho diferente com essa molazinha, né? Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo sobre ele Tem também as piteirinhas E ele já faz alguns furadores pra algumas marcas específicas Tipo a Fênix Mas enfim É a Tung-Aki que tá aí no mercado Trazendo aí uns produtos diferentes Com custo-benefício bem bacana, como eu disse Agora, vamos ao que importa Gui Qual a utilidade de ter uma piteira higiênica Piteira higiênica não é coisa de gente frufru Não é coisa de gente mimadinha que quer aparecer Gente nojentinha Galera O mal do brasileiro é achar que tudo de ruim só vai acontecer na televisão Ou vai acontecer na casa de alguém desconhecido Nunca vai acontecer com o vizinho Nunca vai acontecer com o amigo E nunca vai acontecer com a gente Narguile Ele faz mal sim à saúde Não tanto quanto dizem aí que equivale a 100 cigarros Ou que faz mais mal que o cigarro Ou sei lá Que você vai fumar durante dois meses Vai ter um câncer Nada disso Não Isso aí é balela Mas Querendo ou não Por você ficar passando a piteira pra lá e pra cá Você acaba sim correndo o risco de pegar doenças Como sapinho, herpes Entre outras doenças bocais Então Você ter uma piteira higiênica Previne você Que já está com algum tipo de infecção Alguma doença vocal De passar pro seu amigo E também Evita que você pegue do seu amigo Não é uma utilidade fundamental Pro seu dia a dia Se prevenir de algum tipo de doença Fora que Eles atacam Porque assim Se você toma um copo de uísque Um copo de cerveja Do seu amigo Você pega uma doença Sabe o que acontece Porra nenhuma É exatamente isso Desculpa o termo Mas é porra nenhuma que acontece Você vai pegar a doença Você vai se fuder E acabou É isso Mas agora Se você pega o narguile E adquire uma doença Por causa do narguile Meu Deus Seus parentes vão postar no facebook O seu médico vai fazer um vídeo no youtube Falando que o narguile É a maior causa de morte no Brasil E tudo mais Porque o narguile Ele é muito discriminado Então Você tendo a sua piteira higiênica Além de se prevenir Prevenir os seus amigos De pegarem uma doença Você também ajuda A quebrar esse preconceito Dizendo Então Se o narguile faz mal Por x e x motivo Tá aí Então esse motivo Que estavam faz mal Já não existe Agora vamos tentar provar Que os ossos Também não existem Que é pra que o narguile Tome cada vez mais espaço No mercado Beleza? Então Antes de começar A passar os detalhes Da piteirinha Vamos apresentar O nosso setup do dia Estamos aqui Com a mesinha Inspire Case Marcelo Um grande abraço Vaso da General Ruka Nosso patrocinador oficial Aqui do canal A Steam Laranja com preto Da Kaled Ruka Um grande abraço Pro Edu Roche Segunda edição Da Dr. Ruka Prato E piteira Também Da Dr. Ruka Link Aqui em cima Essência Que estamos fumando hoje Por ser 10 horas da manhã Nada mais justo Do que fumar um cappuccino Pra ser o nosso cafezinho Com 3 pecinhas de carvão Da Chief Ruka E não vamos esquecer Do nosso Alumínio General Foil Alumínio resistente Galera É general Fechou? Vamos agora Para a descrição Desta piteirinha Maravilinda Primeiro de tudo Já que eu já soltei fumaça Que a piteira Influencia no fluxo Vou deixar Você me responder Você acha Que está fazendo Pouca fumaça Galera Piteira não influencia Absolutamente nada Na quantidade de fumaça Na hora Que você for puxar Sem a piteirinha E for puxar Com a piteirinha Quantidade de fumaça Não varia A diferença É que por a piteirinha Ser um pouquinho Mais fininha Ela vai sim Restringir Um pouquinho A puxada Deixando ela Um pouquinho Mais pesada Beleza? Então Primeiro passo Vem influenciando A fumaça E só muda Um pouquinho Na pressão Agora vamos Descrever A embalagem Desta piteirinha A piteira Ela vem Num plastiquinho Enroladinha Num papel Num papelãozinho Com algumas inscrições Da marca Tungiaki Ruka Tungi Pipe Que é o nome Da piteirinha Aí vem as inscrições Piteira higiênica De uso pessoal Corrente de aço Inox Antialérgica Corpo em alumínio Instagram Tungi Ruka Site Tungi Ruka Aliás Site não E-mail E-mail Tungi Ruka Arroba Gmail Ponto com Pra você que quer Entrar em contato Tá aqui na descrição As informações Da Tungi E Pode entrar em contato Com eles Pra adquirir Pode entrar em contato Comigo Como eu já disse Você que sabe Vamos agora Falar Mostrar os detalhes Os mínimos detalhes Desta piteirinha A piteirinha Ela tem um bocalzinho Bem bonitinho Curvado Descendo um pouquinho Mais um corpo reto Chegando embaixo Alguns detalhezinhos Algumas elevações Embaixo A borrachinha De vedação Que é fundamental Pra que ela não escape Então como vocês Estão vendo aqui Estou usando A mangueira Não cai Você pode até Largar ela um pouquinho Pra conversar Pra papiar Os outros vão te xingar Porque você tá Chocando a mangueira Mas Cada um Cada um Não tem nada a ver com isso Enfim E aqui no meio A gente tem O logo Da Tungi Ruka Um logo Que Sério O Fábio descreve Esse logo Como uma máscara Pode se identificar Com uma máscara Assim Mas eu achei Um logo Bem bonitinho Diferente do que A gente tá acostumado E aí tem aqui Ela é selada Tanto na frente Quanto no verso Por um parafusinho Né Que Acho que não é nem parafuso Acho que isso aqui é Portado soldado Mas enfim E aqui na parte de trás Um detalhe Muito importante Que eu achei Que É que eu prezo muito Pelos detalhes Galera Então vocês Não me julguem Tá Mas aqui na parte de trás Tá escrito Tungi Pipe Eu vou tentar focar Aí o máximo possível Pra vocês enxergarem Um detalhe A piteirinha Como eu já disse De alumínio Anodizado Nessa cor azul Maravilhosa Gui Fora a cor azul Tem mais cores disponíveis? Tem rosa Sei lá Um rosa Eu não sei Descrever Um rosa Vou mostrar aí Estão mostrando aí Na tela o rosa Que eu tô falando Tem rosa choque Tem azul Tem azul marinho Tem preta Tem dourada Tem prata Tem prata Com o lobo preto Tem prata Com o lobo prata Tem prata Com o lobo dourado Todas as piteiras Tem uma variedade Imensa De combinações Pra você Combinar Com o seu setup Ou pra simplesmente Dar um charme Aí no seu pescoço Com essa piteirinha Linda Cordãozinho Aço inox Como a própria Embalagem já descreve E antialérgica Então pode usar ela Até no seu dia a dia Se você achar bonito E quiser ter esse acessório Aí pra você usar Não tem muito mais o que falar É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu adorei essa piteira Mais um abraço Pro Fábio E se você gostou Primeiro de tudo Clica no like Se você não é inscrito Se inscreve no canal E deixa no comentário A sua sugestão A sua opinião Sobre essa piteira E agora Nada mais Menos importante O valor dessa piteirinha Galera As piteiras Que a gente tem Atualmente No mercado É a Knots Pipe Da Sultan Que ela É um valor Um pouco mais alto Que as outras Do mercado Que ela está Na média de 150 Se eu não me engano Os acessórios dela Justificam o valor Enfim Ou não Não sei Não cheguei a pegar Não vi os detalhes dela Mas É 150 reais É o Knots Pipe E aí a gente tem De outras marcas Tem da Osiris Tem da Ruka Premium E tem várias outras Só que Todas elas variam o modelo Algumas A piteira encaixa no bocal Outras É um silicone Que você encaixa Outras também É por dentro Então cada piteira varia E os valores Variam de acordo Com os mínimos detalhes Dessa piteirinha Essa piteirinha Vindo A piteira Com o cordão E com a Esponjinha de limpeza Ela está saindo Para o consumidor final Na média De 50 A 65 reais Comigo Ela vai estar sendo vendida A 50 reais Que é o menor preço Que dá para vender E também Que é para a gente Poder Divulgar o máximo possível Da marca Até porque é uma marca De excelente qualidade Como vocês estão vendo aqui Né? Então Interessados Entra em contato aí Entra no grupo do Dunia Você vai ser super bem aceito E Encerramos o vídeo por aqui Algumas sugestões Aqui do lado esquerdo Algumas sugestões Aqui do lado direito E Vamos que vamos Família Dunia Tchau Tchau Obrigado.